Olha, com alegria iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã, com a palavra bendita do nosso Deus. Hoje nós vamos deixar aqui um abraço a todos os comerciantes de Dourados que estão começando aí o dia. Nosso abraço ao nosso querido Hernani e o José Roberto Beto, seu irmão lá da padaria Pão e Companhia. Nosso abraço especial aí para o Hernani, o Beto e toda a sua equipe de trabalho aí da Pão e Companhia. E nosso abraço também a você que está começando o seu dia. Comece na presença do Senhor. Na oração sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando aqui, fazendo uma oração por nós. A oração para que Deus, na sua infinita bondade, pudesse santificar o nosso coração na verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dEle. Jesus é a única esperança que resta neste mundo para a sua alma. Jesus é aquele que não só santifica o seu coração, mas firma o seu coração na verdade. É por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo, consolador, que nos conduz a toda a verdade, para trazer o nosso coração firme na sua santa e bendita verdade. E quando Ele diz, santifica-os na verdade, Ele diz, a tua palavra é a verdade. Você tem uma Bíblia em casa? Você pode ler a sua Bíblia todos os dias? É importante ler a Bíblia todos os dias, todos os anos. Nós temos um grupo na igreja que lê a Bíblia inteira, a Bíblia toda, num ano. Ali na igreja presideriana, a igreja do relógio, como muitos falam, nós temos um grupo que lê a Bíblia todo ano, a Bíblia toda. Talvez você nunca tenha tido essa experiência de ler a Bíblia toda, durante a sua vida toda. e seria um desperdício você partir para a eternidade sem conhecer as coisas da eternidade. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse que Deus nos escreveu a Bíblia, ele nos mandou uma carta de amor. A Bíblia é uma carta de amor que Deus nos mandou, onde Ele fala do seu amor por nós. E a grande manifestação que Ele conta do seu amor por nós é quando Ele mandou o seu próprio Filho vir a este mundo morrer na cruz para nos salvar. Mas imagina quando você morreu, chegar diante de Deus e Ele perguntar, você leu a carta que eu te enviei, uma carta de amor, falando do meu amor por você, e você disser, não, Senhor, eu não li a carta que o Senhor me enviou. Quem recebe uma carta e não a lê? Então Jesus está dizendo, a tua palavra é a verdade. Quantos corações confusos, porque não leem a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus, e estão hoje com o coração todo confuso, com a alma inquieta, porque não conhece os mistérios da palavra de Deus, a graça manifestada em Cristo por você, pela sua vida. Se você quer ter em Cristo uma esperança, e se você quer ter uma esperança para toda a sua vida, você precisa de ler esta carta de amor que Deus enviou a você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. Se você quer conhecer o início, o meio e o fim, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, você precisa de pegar a sua Bíblia e ler. E se você não tem uma Bíblia, passa ali na igreja, na igreja do relógio, e nós vamos ter o prazer de te dar uma Bíblia, para você ler, ler com a sua família, e não morra sem a experiência de ter lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez na sua vida. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.